Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos na cidade de Torres, hoje é dia 3 de novembro, e eu vou mostrar para vocês mais uma opção de hospedagem aqui na cidade, é um hotel bem localizado, fica bem no centro e tem um ótimo custo-benefício. Nós fizemos a reserva pelo site do Booking e a diária custou R$165,00 para esta época. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês. Aqui quando a gente entra, então, tem a cama de casal, uma cama auxiliar, televisão, o ar-condicionado é daqueles mais antigos, o frigobar. Nós já ficamos nesse hotel alguns anos atrás, mas tinha sido uma outra categoria de quarto. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aquela ali é a rua da frente, logo aqui na lateral tem o estacionamento que é pago R$30,00 a diária para essa época do ano. Aqui a rua de trás, aqui tem algumas prateleiras, o cofre, pia, secador de cabelo e aqui a parte do chuveiro. Este é o hotel que nós estamos ficando, ele se chama Life Hotels, fica bem ao lado do Afurninhas, aqui do lado, que também tem vídeo aqui no canal. Vou mostrar para vocês um pouquinho da infraestrutura dele. O elevador é panorâmico, está um pouquinho sujinho, mas também tem uma vista para o mar. O elevador é panorâmico, está um pouquinho sujinho, mas também tem um pouquinho sujinho. Esse daqui é o auditório do hotel, onde eles fazem as reservas para eventos. E daqui tem uma vista bem bonita para o mar. Aqui deu uma goteira. A parte da piscina ali está interditada também, que eles estão reformando. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Aqui tem uma vista do mar. Aqui tem uma vista do mar. Tem uns bolos salgados, mas o que eu mais gostei aqui nesse hotel, porque eu nunca tinha visto em nenhum outro hotel. Eles oferecem açaí no café da manhã. Olhem só. Aqui, olha, 40 reais, duas pessoas. Vamos ver, vamos ver. Bem legal, Ju, vem cá ver. Olhem só, pessoal, tem três jacuzzi aqui disponíveis, mas daí tem que pagar para usar. 40 reais, 40 reais, duas pessoas. Se tivesse mais tempo, dava para a gente usar. Não é caro. Aqui é a piscina, duas forninhas. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva para assistir os próximos vídeos que virão. E me siga lá no Instagram, arroba Bianca vai viajar. E me siga lá no Instagram.